A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos comemorar os 80 anos da cantora e compositora Anastácia, que tem mais de 800 composições, sendo 250 delas com o parceiro musical Dominguinhos. Em quase 60 anos de carreira, ela lançou 35 discos e teve suas composições interpretadas por artistas como Gal Costa, Gilberto Gil, Nana Caymmi e Luiz Gonzaga, que é seu padrinho musical, aliás. Tudo online, em casa, na quarentena. É um prazer agora entrar em contato com a Anastácia. A Anastácia fez 8.0, uma festança tremenda e a gente está muito feliz de conversar com a Anastácia, porque ela está lançando trabalho novo, 8.0 lançando trabalho novo. Chama-se Anastácia Convida, lado A, depois o lado B. Ela está gravando, já gravou os dois, lado A e lado B. Ela está lançando, comemorando 8.0. Que delícia, hein? 8.0, hein, Anastácia? Pois é, graças a Deus, né? Porque a gente, quando nasce, a gente tem tempo para chegar, mas não sabe o tempo que a gente tem para sair daqui do esquema, do planeta. E eu estou sendo, assim, beneficiada, porque eu acho que eu tinha, assim, muitos afazeres e Deus, na sua sabedoria, me deu essa chance de eu estar chegando aos 80, realizando ainda vários projetos, fazendo o que eu gosto de fazer. É, muito legal. Quando você esteve com a gente lá na Hora do Rango, nós estávamos em Santo André, foi uma festança tremenda, foi uma delícia. Depois almoçamos juntos, enfim, foi um programa especialíssimo na Hora do Rango, lá em Santo André. Você deu um show, como sempre, de alegria, simpatia. O pessoal ficou todo... Eu não conhecia a Anastácia, que lindo, que legal o trabalho dela. Ela é uma figuraça. Aí a gente estava falando dos 80, falando com a Carol, a sua neta. Falei, Carol, e aí o que vamos fazer nos 80? Então, mil projetos e tal. Só que teve essa tal de pandemia aí, né, Anastácia? Quem que ia? Olha, Zé, menino. Ninguém podia. A gente começou a gravar no começo do ano, a previsão é para junho, para maio a gente lançar o disco total, o CD. Mas, infelizmente, a gente teve que parar no meio, porque as outras pessoas que iam participar, tipo o Alceu Valença, o Geraldo Azevedo, são quase todas as pessoas nessa faixa etária de 70, aí correram da raia, falaram, ah, não, vamos dar um tempo aí que o negócio está pegando. Mas ainda falta o Geraldo Azevedo, o Alceu Valença, Lenine, o Almério, o Caçulinha, que vai tocar comigo também, né? Legal. O grupo de risco ficou apavorado, né, Anastácia? Pois é, disse, não, vamos parar por aqui. Aí a gente usou o que já estava feito e soltamos pelo menos um grito de alerta, uma atenção, né? Mas o lado A já está gravado, né? Com o mestrinho, com a Maria Naida, né? Tá, esse já está no Spotify, já, quem quiser ouvir, é só subir o dedinho lá. Apertar aquele negócio lá e vai ouvir a Anastácia cantando, que delícia. Com certeza. Agora, você ficou muito preocupada quando veio o estudo, porque você estava já em maio organizando essa grande festa, que a gente ia comemorar na rádio, era programa ao vivo, festança. Eu já tinha bolado um monte de coisa, mas aí em março eu tive que parar. Agora estou aqui em casa também, fazendo programa daqui de casa, né? Então, a gente está tudo assim. E muito show também já estava previsto, né, Anastácia? Com certeza. Tem uma agenda para o Nordeste, para tudo. Mas teve todo mundo, não sou eu, né? Claro. Então, eu acho que contra a força não há argumento. Se a gente está passando por isso, a gente tem que tranquilizar, esperar que tudo isso passe, né? E não há mal que sempre dure, com certeza. Logo, logo, a gente tem oportunidade de pôr em prática os nossos planos. Que assim seja, viu, Anastácia? Agora, e o São João? Você que é a rainha do forró do São João, você... O São João teve que parar também, né? Como é que foi isso aí? O pessoal, o que falou para nós? Tudo, né? É tudo, né? Não só eu, mas todas as pessoas, todos os artistas que, principalmente nessa época de junho, a gente tem uma agenda sempre legal. Não houve. O Nordeste, principalmente, ficou muito triste, porque é uma festa muito esperada, né? Ficou um ano se programando para fazer, para vivenciar esse momento, que é muito bonito. Mas, infelizmente, está todo mundo quieto, né? Todo mundo esperando passar isso tudo, né? Tem que entrar no clima. Não temos outra alternativa, né, Anastácia? Temos que entrar no clima. Agora, eu fiquei muito preocupado, imagino você também, com todos aqueles sanfoneiros, aqueles artistas que trabalham e vivem só do São João. Não é o seu caso, já tem uma carreira brilhante, mora aqui em São Paulo, né, Anastácia? Mas o pessoal, aquele atuma que vive aqueles trios de forró, que vivem só do São João. Aí não tem mais trabalho, né? Não tem, não. Tem, principalmente, no Nordeste, que, infelizmente, tem poucos palcos para o artista regional, né? Para o artista tocar forró, infelizmente, né? É um tipo de música que ele tem muito mais palco aqui, no Sudeste, no Sul, no mundo, né? Porque agora o forró não está restrito só ao Nordeste. Ele é oriundo do Nordeste, mas está no mundo todo. Eu, inclusive, que nunca tive a ideia de sair do Brasil, já tive a oportunidade de conhecer vários países e para cantar forró, né? E eles me recebem lá, não é para ser como turista, recebem como rainha do forró, né? É mesmo. Eu faço uma forrózada, porque tem brasileiro em tudo que é lugar, né? E vai levando a sementinha, vai jogando e o pessoal que não é brasileiro vai aderindo. Enfim, tem no mundo todo. Infelizmente, o Nordeste ainda está. Eu não sei se pelo costume, né? O hábito de... Ou não prestaram bem atenção nessa informação musical, deixada por Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeira e tantos outros, que eu acho, assim, de uma importância e de uma beleza, né? De uma beleza e de uma qualidade excepcional. É incrível. A gente viaja para fora do Brasil. Agora não, né? Porque nós não podemos. Mas quando a gente podia ir, você ia para a França, tem grupos de forró, você vai para Portugal, Portugal, Espanha, Itália, Japão. É impressionante. É verdade. Não em qualquer lugar. Hoje não é mais novidade você passar na Inglaterra, por exemplo, e você ver numa praça à tarde um professor de forró pôr um sonzinho lá, né? Toca as músicas da gente, muitas músicas minhas e de outros colegas e vai se dando aula, assim, sabe? Eles parecem que ganham uma verba das secretarias para levar esse evento até a praça e virou comum. Então, as pessoas vão aderindo, vão gostando do esquema e vão dançando e vão, de repente, você vai, como eu estive agora em dezembro, eu fui homenageada em Lisboa e fiquei muito feliz, porque onde eu fui, tinha no clube mil pessoas que é para ver uma cantora de forró, com quase 80 anos. Então, eu fiquei assim, maravilhada, né? Mas isso está acontecendo com todo mundo que vai para lá, todo músico de forró, sanfoneiro, tudo que vai para lá, eles são recebidos, assim, com muito calor, com muito carinho e fazer o quê, né? Mas é o quê, não? É uma delícia isso, né? Mostra que a cultura brasileira, às vezes, é melhor recebida lá fora do que aqui, mais valorizada até, né? Então, eu acho que... Eu acho que porque aqui já é uma coisa rotineira, né? A gente, quem nasce no Nordeste, eu, pelo menos, eu, quando chegava, assim, o mês de maio, eu já ficava numa expectativa incrível, porque são as duas grandes festas do Nordeste, é São João e Carnaval, né? Isso. Então, no São João, como é uma festa que tem menos oba-oba, é uma festa mais família, mais tranquila, mais alegre, tem muita comida, muita bebida, muita música, e a gente se preparava, assim, minha mãe era operária, não tinha muito dinheiro para fazer muita alegoria, mas minha mãe comprava um vestidinho de chita, né? Fazia um vestidinho de chitãozinho, assim, e com uma precatinha nova, e eu ficava tão feliz, com tantos dias, para chegar o São João, né? Fazer uma fogueira e ficar comendo milho, canjica, ou se tinha perto, algum lugarzinho que tivesse um forrozinho, a gente já ia, enfim, é uma coisa que faz parte, mas... E você fez como agora? Você pediu para alguém mandar para você, ou você fez todas as comidas de festa? Não, agora, amanhã, por exemplo, eu estou preparando uma canjiquinha, né? Opa! Que delícia! Essa canjiquinha que eu digo é a canjica que não é o manguzá que eles chamam aqui, né? Que o nosso manguzá lá, aqui é canjica, não. Canjica de milho mesmo, né? Não era mais prático que a gente pega o milho, taca no liquidificador os grãos, né? E já passa na peneira, põe no fogo, já virou o mingau, já põe os adereços e vamos comer canjica. Viva São João! E o quentãozinho também, né? Isso faz parte. Também, para fazer parte, é. Essas coisinhas, né? Essas coisinhas simples a gente tem e não pode deixar passar, até porque parece que o próprio espírito nordestino vem à tona e fica dizendo, como é, vai ter festa ou não vai? Pois é. Aí a gente já se prepara. Outro dia aqui, a gente viu na TV, eu falei, poxa, não vai ter festa junina. Aí o cara falou, não, mas não vamos entregar na sua casa, fazemos todas as comidas e tal, mas não é a mesma coisa, né? O cara entrega na minha casa e o contato pessoal, o forró. Isso daí não vai ter, não. Só a família, quem está dentro da cerca, né? Eu, esse ano, novamente eu comemoro o meu aniversário com meus colegas, eu gosto muito de festeira, eu gosto de convidar meus amigos. O ano passado tinham 75 pessoas aqui na minha casa, porque um vem trazendo o outro, na casa da Anastácia, que é o aniversário, e eu fico feliz da vida. Esse ano tinham 10%, né? Porque só a família mesmo. Não pode, né? Cortamos um bolinho e morremos de rir. É, oitentinha, 8.0, em plena saúde, que delícia. Agora, tem tantas histórias, eu queria passar agora, eu tenho no arquivo que você me mandou aqui uma coisa muito legal, que é um... Eu não sei qual que é a música que você canta, que é Oi, minha gente, cheguei. Como chama essa música? Eu não lembro. Cheguei pra ficar, né? Oi, minha gente, cheguei, cheguei, vim pra ficar. Trago comigo a certeza que eu cheguei pra demorar. Trago nas mãos um aceno, nos olhos trago esperança, no coração trago amor, e no futuro muita crença. Essa letra eu fiz pro Dominguinhos, você acredita? Acredito. É, porque quando o Dominguinhos começou a trabalhar comigo, eu, inclusive, não o conhecia. Ele morava no Rio, morava em São Paulo, mas quando ele... A gente fez o contato, né? Eu conheci e fui pro Rio de Janeiro fazer um programa de televisão com o Luiz Gonzaga, e aí ele já tocava no regional, e a gente foi, tá? E foi, tá? Moral da história, quando a gente via, a gente tava enrolado. E a gente começou a viajar, entendeu? Lá pro Nordeste, que eu viajava sempre, com outro sanfoneiro, eu pegava um sanfoneiro da região, ia dias adiantado, passava o repertório, mas quando eu comecei a viajar com ele, ninguém conhecia Dominguinhos no sertão, nem lugar nenhum. Ele passou lá com o Gonzaga, um, poucas vezes, ninguém sabia também do potencial dele, ninguém sabia de nada. E ele não cantava. Daqui a pouco você vai contar essa história mais com detalhes, porque eu quero ver agora esse clipe. Cuxa, é uma música mesmo que você falou? Cheguei pra ficar. Cheguei pra ficar, que é legal, sabe por quê? Nós vamos ver agora no YouTube, aqui o pessoal que tá acompanhando pela Rádio Brasil Atual também, que tem várias fotos, de várias épocas, da Anastácia, desde pequenininha, até os dias de hoje. Várias fotos, é um álbum de retratos, muito lindo, que mostra toda a sua história. É muito legal esse clipe, por esse motivo também. E conta um pouquinho da sua trajetória, de 80 anos. desde menininha até moça, e depois na sequência, certo? Então, vamos rodar, então, esse clipe que é tão legal. E minha gente, cheguei, né? Como é? Minha gente, cheguei. Cheguei pra ficar. Cheguei pra ficar. E chegou pra ficar mesmo. Então, vamos rodar agora. Cheguei pra ficar. Cheguei pra ficar. Oh, minha gente, cheguei. Cheguei, vim pra ficar. Trago a certeza com você. Eu cheguei pra demorar. Trago nas mãos um apeito. Nos olhos trago esperança. No coração trago amor. No futuro muita canta. Beijo na terra, cantinho e correnta. Beijo no mundo, venho no chão de paz. Beijo no mundo, no rosto de luz. Aqui vou ficar. Não vou sair mais. Oh, minha gente, cheguei. Estamos de volta aqui com a Anastácia, comemorando os 80 anos dela. Demorou um pouco pra gente falar com ela, porque ela fez em maio. Foi dia 30 de maio. Mas aqui nunca é tarde, né? A gente tem que fazer a festa. Até porque agora ela tá lançando A Anastácia Convida, o lado A. E tem o lado B, que vai gravar depois da pandemia. Começou com o lado A. Muito legal. E aí, Anastácia, você tava falando desse momento que você fez essa música que a gente acabou de ouvir, pro Dominguinhos. E eu também tava pesquisando. Eu tenho um livro muito bom aqui, de pesquisa. Olha só que bonitinho que eu tô vendo aqui. Mostrando. Eu sou Anastácia. Eu sou Anastácia. Histórias de uma rainha. Tem a sua foto aqui, porque essa aqui faz tempo, né? Eu tinha o quê? Eu tinha uns 22 anos. 22 anos. 22 anos, 23. Foi aqui em São Paulo essa foto. Legal. E aí eu tava pesquisando também, não só no seu livro, como também em vídeos que tem por aí. O Dominguinhos diz assim, literalmente, foi Deus, Deus que botou aquela mulher no meu caminho. Ele contando. Muito emocionante isso, que ele, no depoimento. Deus, tô repetindo aqui, Deus que botou aquela mulher no meu caminho. Aí ele conta, em 67, que eles foram com, ele foi com o Luiz Gonzaga, que você era também a atração do show, né? E no Hotel Jax, em Aracaju. Eu já conhecia ele. Eu já conhecia. Eu já conhecia. Mas aí ele valoriza o ponto que você incentiva ele a compor. Você faz... Ele não sabia que ela era compositora. Ele diz isso, né? Eu quero que você comente também. Eu não sabia que ela era compositor. E aí eu tava tocando, e a Anastácia falou assim, vou botar... Tem uma letra aqui pra você. Aí começaram as composições que consagraram a dupla a Dominguinhos e a Anastácia. Acho que foi a primeira. Foi um mundo de amor, é isso? Um mundo de amor. Foi um mundo de amor. Como é que é? Que era uma declaração de amor. Depois é que eu me toquei, né? Porque eu tava tão... Eu tava tão impressionado com ele, né? Tava apaixonado mesmo, né? Mas eu tava naquela fase de conquistar, né? Só todas as minhas zoiadinhas e coisa e tal. Mas sem ninguém se declarar. E quando ele... A gente viajava, ficava no hotel. O Gonzaga ficava num apartamento, ele no outro e eu sozinha. E nesse hotel lá em Aracaju, deram o apartamento dele em frente ao meu. Quando eu acordava de manhã, ele acordava muito cedo, ele já tava... Já ouvia... Eu acordava com o chão da sanfona. Ele tocando um monte de coisas, né? Tocando, tocando, tocando. E numa hora eu peguei a caneta e tinha um caderno e eu escrevi duas letrinhas. E quando eu acabei, eu bati lá no quarto dele. Falei, Dominguinhos, bom dia, bom dia. Você tava tocando um negócio aí? Eu coloquei duas letrinhas, fiz duas letrinhas. Aí ele já tava longe, né? Porque ele ia divagando, assim, tocando. Aí eu lembrei da melodia. Aí ele... Aí voltou. Aí eu cantei a letra e encaixou certinho, né? Aí depois cantei a outra, que é... Nos acordes da sanfona vou tentando esquecer. E também encaixou certinho, quatro versinhos. Aí ele falou, é, deu certinho. Pronto, já somos parceiros. Então foram as duas primeiras músicas que a gente fez junto. Aí começou a parceria. Beleza. Mais de 250 músicas, né? Não sei o cálculo exato. Por aí, né? E eu acho bacana que eu não tinha lido e não tinha visto esse depoimento dizendo Deus que botou aquela mulher no meu caminho. Quer dizer, você valorizando o autor que ele nem sabia que era, né? Isso é muito importante. É, pessoal? Mas eu posso dizer também a mesma coisa, que Deus que colocou no meu caminho, porque eu componho desde os 13 anos eu comecei a compor. Sabia nem o que era compor. Eu fiz letra, melodia, mostrei para uma cantora que era minha amiga aí no Recife e ela gostou, ficou admirada. Eu com 15 anos, mas você fez isso? Eu não fiz. Que era uma letra meio madura, né? Para a minha idade. E de repente, o maestro Clóvis Pereira fez um arranjo. Ela começou, um dia que ela cantou, eu fiquei beijo, porque a música cresceu, né? Com cordas, com tudo. Aí todo mundo ficou admirado. Mas eu achava aquilo tão fácil, né? Que eu achava, eu dizia, isso é brincadeira, eu pensava que fosse brincadeira. E quando eu cheguei em São Paulo, que eu comecei a conviver com o Venâncio da dupla, Venâncio Curumba, que era um bom compositor, eu comecei a aprender, prestar atenção em algumas métricas que ele usava para compor, né? Porque ele era muito coerente com relação à gramática, né? A fazer o tratamento certinho e tal, a coerência. e eu prestando atenção a tudo aquilo. E aí fiz uma música, uma outra música, e aí me empolguei e comecei fazendo. Fazendo um monte, sabe? Aí já mostrei uma panela. São mais de mil músicas compostas, né? Eu não sei se são mil, eu acho que tem menos. Mas já tem bastante. Pouquinho mesmo, mais novecentas e noventa e pouco. Não, eu acho que tem umas setecentos e cinquenta. Não chega a mil, não, mas vai chegar, com a graça. Vai chegar, sim. Agora, com o que... Essa semana, eu brincando, já fiz uma música que já dei para o cantor aí, que eu achei interessante. Anastácia, como é que é essa história, lidar com as palavras? Você acha que você tinha essa habilidade porque você gostava de leitura, ou você ouvia muita música? Como é que você pode explicar isso para a gente? Como é que essa facilidade de... Você está ouvindo uma música, pega a melodia, já vai escrevendo a letra e encaixa a letra. Isso é um negócio para poucos, né? Quando eu faço a música, quando eu coloco letra na melodia de uma outra pessoa, de um parceiro, automaticamente... Eu acho até mais fácil, porque o que é compor? É você ter uma melodia, você criar uma história que caiba dentro daqueles compassos, né? E então você vai... Assimilando a história, né? E encaixando lá na melodia tudo certinho. Agora, quando eu faço só, porque eu não toco instrumento nenhum, então eu faço abruptamente, assim, já vem letra e melodia, aí eu já gravo para não esquecer, e começo aprimorando, né? A letra, tirando onde não dá, às vezes muda a melodia em algum lugar. Agora, eu não sei por que que eu faço isso, e não sei quem me dá esse subsídio, né? Porque eu acredito que eu não faça só. Deve ter algum mentor espiritual que é meu parceiro invisível e que me dá as coordenadas. Enfim, a vida tem tanto mistério que não vale a pena a gente acreditar. Eu acredito. Vale a pena acreditar que existe essa oportunidade. Existe o mistério. Mas é claro que também influências você tinha, né, Anastácia? Por exemplo, dos compositores que você ouvia quando você começou, quem que você gostava de ouvir, não sei se é o Beto Teixeira, as letras, as coisas que você ouvia, quem era a sua inspiração, você lembra? Eu gostava de tudo, porque eu, desde os seis anos de idade, que eu comecei a curtir qualquer tipo de música. Porque eu morava num bairro e lá no Recife, que chamava-se Volta do Açú, do outro lado tinha uma casa de baile que tocava a noite toda tudo que era músicos, cantores que cantavam, que eram sucessos no Rio e em São Paulo. E eu ouvia tudo, eu ouvia Carlos Galhardo, eu ouvia Linda Batista, Dicinha Batista, Carmen Costa, Dalva de Oliveira, Ângela Maria, aquele repertório de antigamente que era um repertório feito pros corações apaixonados, né? Então eu ouvia de tudo, sabe? Aí eu ouvia Luiz Gonzaga e assim, eu não tinha, eu gostava de música, eu queria estar no meio do Lec Lec, sabe? Eu sabia que eu ia me envolver com isso. E tinha alguma, tinha alguma música assim quando você começou, você falou assim, eu queria ter feito essa letra, queria ter feito essa música, ou a música e a letra, tudo, o que que tem alguma? Eu não pensava nisso porque eu não achava que eu tinha condição de fazer, né? Mas que eu gostava, gostava. Que será da minha vida sem o teu amor? Eu sempre fui muito romântica, entendeu? Quer dizer, não sabia o que era isso, mas eu já emberedava por esse caminho do romantismo. Eu sabia, sabia sim, eu não sabia. Já era uma romântica. Não tocava não, né? Já era uma romântica, é claro que uma romântica. Vamos ouvir uma música desse show que você fez, que a gente vai depois, quando tiver, a Rádio Brasil Atual vai tocar, quando já tiver, já tem programado, esse trabalho que você ou a Anastácia convida, que tem várias faixas que a gente vai botar na programação da rádio. Mas eu queria também, como nós estamos no YouTube aqui, a gente queria botar alguma coisa desse show que também foi um show comemorativo, chama-se Eu Sou Anastácia, que você fez, como falou para nós aqui no Teatro Sérgio Cardoso. Qual música a gente pode ouvir aqui que você quer ouvir agora para a gente botar? A gente vai botar agora. O que pode ser? Ai, meu Deus, eu cantei tanta coisa aí, mas tem uma música que eu gosto muito, que não é um forró, é um atuado, que chama-se O Amor de Zabelê. E nessa música eu tive a satisfação de ter um músico excelente tocando comigo que fez um solo de violão maravilhoso. E o Diego... Figueiredo. Figueiredo, que é excepcional. E eu acho que essa música é muito bonita. Então vamos ouvir agora O Amor de Zabelê. O Amor de Zabelê. Vamos rodar agora. Beleza. 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 Zabelê, estou chorando com saudade de você. A distância é tão grande, Zabelê, e eu não posso te esquecer. varando estrada, serra, mata e catingueira. Ai meu Deus, quanta besteira a gente faz só por amar. Se eu soubesse que o amor matava a gente, eu matava ele primeiro, pra ele não me matar. varando estrada, serra, mata e catingueira. Ai meu Deus, quanta besteira a gente faz só por amar. Se eu soubesse que o amor matava a gente, eu matava ele primeiro, pra ele não me matar. Zabelê, o teu amor foi igual sol de verão. Queimou a minha alma toda, Zabelê, provocando insolação. Deixou cego, esturrigado, Zabelê, o chão do meu coração. Varando estrada, serra, mata e catingueira. Ai meu Deus, quanta besteira a gente faz só por amar. Se eu soubesse que o amor matava a gente, eu matava ele primeiro, pra ele não me matar. varando estrada, serra, mata e catingueira. Ai meu Deus, quanta besteira a gente faz só por amar. Se eu soubesse que o amor matava a gente, eu matava ele primeiro, pra ele não me matar. Maravilha, né, coisa boa. Queria ter um fio desse. Estamos de volta aqui com a Anastácia. 80 anos, bem vividos, muitas histórias, muitas canções. Não são mil, mas chega lá, tá chegando lá. Daqui a pouco, é que nem o gol do Pelé, né Anastácia? É verdade. Daqui a pouco você faz o mil, aí facinho, facinho. E muita história, né, muita história. Você, nessas histórias todas de parceria, claro que tem mais de 250 com o Dominguinhos, a gente já falou dele aqui, da importância dele na sua carreira, e ele falando da importância sua na carreira dele, enfim. Foram muitos sucessos. Agora você me diz, sempre conta aquela história da música que te ajudou a juntar um dinheirinho. Que parece que foi a música que o Gilberto Gil cantou, né? É verdade? Conta essa história. Essa é a abençoada, né? A música abençoada. É. Não, a gente fazia todo estilo de música, né? Apesar de sermos nordestinos e sempre ficamos focados na música regional nordestina, mas Dominguinhos era um músico excepcional. Ele era um músico que tocava qualquer tipo de música. E quando ele estava tocando, sem a intenção de compor, ele ia tocando, divagando e pintava de todo gênero de música. É tanto que a gente tem muitos boleros gravados por Cláudia Barroso, Valdir Soriano, que a gente fez em parceria. Temos com Nona Caymmi, que eu acho que o pessoal gosta muito, que é Contrato de Separação. É linda essa música. Que é um clássico da música brasileira, que é samba-canção, não tem nada a ver com forró. E tanto é o outro. Mas o Só Quero Xodó foi uma proposta mesmo para o Nordeste, né? Porque quando chegava o começo de ano, o fim do ano, o Abdias, que era marido da Marinês e produtor da CBS, já ligava para mim e dizia Olha, eu quero música para a Marinês, para o Tio Nordestino, para não sei o que, por encomenda, né? Aí eu dizia, Dominguinhos, vamos começar a fazer música. Aí ficava em alta rotatividade, porque era muito fácil para ele, né? Dominguinhos sentava, era um tubilão de música, de melodias. E eu que ficava na dependência, deu tempo de prestar atenção e fazer as letras, né? Mas um dia eu estou fritando um peixinho, assim, meio dia e meia, lá no nosso apartamento. De repente, ele tocou uma música que me chamou a atenção. Aí eu fechei o fogo, o botão do fogo, e peguei a caneta e fiz as duas quadrinhas, o Só Quero Xodó. E falei, pronta, Dominguinhos, essa música aí, a gente vai mostrar para a Marinês, que é um arrastapézinho, eu acho que parece com ela. Aí ele fez já um monte lá e depois eu fiz algumas letras. Mandamos para a Marinês, a Abdias ouviu, gostou muito, e ela gravou no disco, fechando a primeira parte do disco, né? Porque antigamente a LP tinha seis de um lado, seis do outro. Mas depois, logo, acho que no ano seguinte, o Gilberto Gil ouviu o Dominguinhos tocando essa música e ele gostou e disse, eu vou gravar. E gravou realmente a música, botou aquele swing dele, né? Com aquela suculência que ele é capaz de fazer maravilhosamente bem. E de repente, com o Gil, a gente já entrou num outro patamar, né? Porque com a Marinês era para o Nordeste, o Gil foi para o mundo, foi nem para o Brasil. Porque essa música, através do Gil, ela chegou em vários países. E foi, assim, uma coisa fantástica. Até hoje é. Porque eu posso dizer que eu tenho 800 músicas gravadas, sei lá. Mas meu único sucesso realmente, a nível universal, foi só quero xodó. E até hoje, ainda paga minhas contas de luz que vem cara. Que beleza! Ainda dá para eu comprar um salmãozinho. Salmãozinho, aquele peixinho que você faz em homenagem ao que era o xodó. É, o meu peixinho. Então, me deu uma casa, né? Porque conforme eu ia ganhando os dinheirinhos, eu ia investindo numa casinha que eu já tinha, uma plataforma. Mas aí eu já melhorei a casa e tal. É tanto que eu digo para o Gil, você me deu uma casa para morar, cabra. Porque realmente, se ele não tivesse gravado, eu acho que eu não teria tido essa chance na época de pensar em construir. Porque sempre foi muito difícil. Mas Gil deu um retorno assim maravilhoso. Graças a Deus! Que bom, que bom! Depois a gente, no fim do show, né? Com o do do show seu, no final termina quase sempre, né? O Tenho Sede, que também é outra parceria linda. Que o Gil gravou também. Ele gravou também, o Gil. E o Só Quero um Xodó. Então, no final do programa, a gente vai pôr essa sequência que você grava sempre, se apresenta sempre no final dos seus shows, né? Agora, é as coisas novas. Vamos falar um pouquinho das coisas novas, que eu falei do grande sucesso. E as coisas novas. Você continua compondo. Você falou, vai chegar no mil, fácil. E você, nesse trabalho novo aí, tem coisas novas que você fez. Claro! Eu estou buscando novos parceiros, né? Eu componho muito só, mas tem uns compositores no meio da música brasileira que eu admiro muito. Acho que tem muito a ver, de repente, com o que eu faço. Por exemplo, eu tenho feito muita coisa com o Zeca Baleiro, com o Chico César. Que bom! Aí, com a Liane, que é minha parceria, também está sempre junto comigo. E, enfim, qualquer parceiro que eu acho que a gente se dá bem como pessoa, começa brincando, daqui a pouco surge uma ideia de fazer uma música. E tem muita gente nova também, do forró, que eu estou fazendo assim, através da produção da Carol. Eu faço uma letrinha, mando para um sanfoneiro lá do Nordeste. Aí, ele coloca uma melodia nova, esse trabalho. Com certeza, o ano que vem, a gente vai fazer ele vingar, né? Vamos gravar, juntar os músicos do Nordeste com o meu trabalho aqui. Enfim, eu não paro, né? Estou sempre correndo atrás. E tem uma figura aí que você deve concordar, que você até chamou para esse projeto, que é o Mestrinho, né? O Mestrinho está seguindo essa linha. O Mestrinho é um talento e tanto, né? Ele tocou, tocou muitas vezes comigo, mas a gente não fez música ainda junto. Mas, de repente, pode... Vai rodar, vai rodar. Mas ele participou nessa música que eu gravei, que é uma música minha e do Zeca Baleiro. E tem o tema motivado no Sertão, né? O Sertão está chorando com saudade de você. É um tema que eu peguei, desenvolvi, chamei o Zeca e a gente se juntou e ficou muito bonita. E eu convidei a Melinha para fazer junto comigo. Que legal! Aliás, Minto, essa música é uma outra música. O Sertão está chorando que a Melinha canta comigo. Mas essa que o Mestrinho está tocando com a Maria Naidá, chama-se Venceu a Solidão. Por que eu fiz questão de convidar o Mestrinho? Porque ele foi discípulo do Dominguinhos. Verdade. E essa música, a melodia era do Dominguinhos, que ele não chegou a conhecer, né? Ele faleceu antes. E eu coloquei letra. Então, eu falei, olha, como é uma canção muito bonita, eu, modesta parte, a melodia é lindíssima. E eu fiz uma letra até coerente com a situação da vida do Dominguinhos já no final, né? Na doença. E aí eu chamei ele para fazer aquela sanfona chorada. Chamei Maria Naidá, que também é um novo valor, mas que era muito ligada ao trabalho do Dominguinhos. E ficou linda, então. Venceu a Solidão. E Dominguinhos está prestando atenção de onde ele está. Legal! Ainda fazendo uma homenagem bem legal, né? A gente tem o teaser dessa preparação da gravação, desse Anastácia com Vida ao Lado A. E tem um momento também, eu queria que você desse uma palhinha pequena, porque no final tem a Maria Naidá, que ela ficou até tremendo na hora de gravar, sentindo a emoção, né? Ela fala... Ela teve uma crise de choro, né? É mesmo, é mesmo. É, porque quando ela sentiu a... Deve ter se envolvido na história, que ela conhecia muito bem ele, convivia bem com ele. E aquele som daquela sanfona, muito domingueira, né? Através do mestrinho, ela se emocionou. E eu também, enfim... Eu acho que música, ela traz até a gente sentimentos que, de repente, estão guardados, né? Como é que é essa? Você pode dar uma palhinha pra gente rapidinho? Depois eu vou botar... O meu viver é assim, O meu viver tem sido sempre assim, E já nem sei o que será de mim, Sem amor, sem ninguém, Sem o bem, E tão só, Vou pela vida caminhar assim, E sem ninguém que dê a mão a mim, Sem amor, É meu fim, Já não consigo mais me encontrar, Fim doce a calma, Vou desesperar, A solidão bateu mais uma vez, E fez de mim seu lar, Eu vou sair do mundo a gritar, Quem quer amor, Eu tenho amor pra dar, Se por acaso alguém eu encontrar, Eu vou sim Amar Nossa, que lindo! Que bacana! Essa melodia, inclusive, Eu tenho certeza, Porque Dominguinhos, No começo da carreira, Quando ele chegou no Rio de Janeiro, Começou a tocar Nas boates do Rio de Janeiro, E essa música, Ela traz a tona, Eu acho que, Quando ele fez a melodia, Esse sentimento, Desse tipo de música, Que se tocava naquela época, Quando as pessoas curtiam o sentimento, Apaixonado nas noites, E falando sempre de amor, Aí eu juntei, O útil eu agradava, Aproveitei a sabedoria dele, De ter feito essa melodia, E pus uma letra, Que falava de tristeza, De falta de um amor presente, Enfim, As coisas que o compositor inventa, Eu acho que ficou legal. E você continua sendo muito romântica, Porque toda letra sua tem um toque muito forte, Muito romântico sempre, É muito legal. É, o amor eu acho que é um tema inesgotável, Para todos, Em todos os momentos, Em todos os setores, E a gente tem que usar, Porque é como se fosse uma fagulha de vida, Em todo lugar, E ele cabe bem. Então vamos rodar agora, O Venceu a Solidão, Que são trechos, Tem um teaser desses bastidores, Da gravação do disco, Que foi feito lá no Space Blues, Se não me engano, Lá, não é? Certo. Exatamente. Viu que eu vi lá, Tem o Fontanete, Aparece o Fontanete, A turma toda que gravou o disco, Lá participando, Então vamos ouvir agora, O Venceu a Solidão, Na voz da Mariana Aydar, Com o Mestrinho na Sanfona, Que é um discípulo direto, Do Domingos. E eu. E você, claro. Vamos rodar agora, beleza. Tchau! Tchau! Vou caminhando pela vida assim, E sem ninguém que dê a mão a mim, É assim, O meu viver tem sido sempre assim, Isso nunca tinha acontecido comigo, sabia? Eu nunca tinha chorado assim, Então vamos lá, Freneticamente no estúdio. Esse é o registro da sua emoção. Nossa, Eu tremia, Anastácia, Tremia, Fiquei tão emocionada assim. E ela tem esse lance de entender a letra que a melodia está pedindo. Eu estou muito feliz, muito honrada, Muito agradecida por estar aqui, Uns 80 anos dessa rainha. É assim, O meu viver tem sido sempre assim, Você está ouvindo Colibri na Quarentena Estamos de volta aqui com a Anastácia, Comemorando os 80 anos. Poxa, mas ia ter uma festa dos 80 anos, né? Marlinha, olha, eu ia... Vamos deixar para o ano que vem, Dá certo, Anastácia? Para a gente fazer? Ah, sim. Eu estava conversando com o Chico, Lamentando, Poxa, esse ano eu ia fazer uma festa tão bonita, Meus 80 anos. Aí o Chico, O César falou assim para mim, Olha, O calendário só tem um dia que não se repete, É fevereiro. Mas todo ano tem 30, O fevereiro não tem dia 30 nunca. Mas eles, Todo mês tem dia 30 no calendário. Não pode ser 30 de maio, Vai ser um dia 30 qualquer. A gente comemora do mesmo jeito. Aí o Chico, O César sempre... É uma boa ideia. Sábio, né? No ano que vem a gente faz já, Vai fazer. Com certeza. A gente foi em 80 mais 1, A gente inventa aí uma brincadeira. É, não mesmo, Até o fim do ano, Num dia 30 qualquer, A gente se vê. Quem sabe, quem sabe. Só acabar esse rolo. Esse rolo. Você está acompanhando esse rolo, Anastácia? Ou você prefere ficar distante de tudo isso? Números de mortes, Essas coisas. Não, Nossa, mãe, Eu tenho 24 horas, Se possível, A televisão está ligada, E eu observando. Esse momento que é, É muito triste, Não só para nós brasileiros, Mas para o mundo, né? É como se fosse uma sarna. Deu no mundo todo, Entendeu? E a gente não sabe o porquê, Mas fica torcendo para que Haja uma descoberta De uma vacina, De uma coisa. Enfim, Dá tempo a tempo, Porque o tempo é mestre, né? Sem dúvida. A gente nunca sabe explicar nada, Só sabe que a gente tem que Aprender a conviver Com essas intempéries Sem desespero. E você tem uma noção Do tempo diferente? Porque nessa época Que a gente é obrigado A ficar confinado, né? Parece que vai mais rápido, Às vezes vai mais devagar. Você tem, Você trabalha com esse negócio Do tempo, Ou isso não te preocupa? Olha, Eu sou uma pessoa que Minha cabeça é até muito legal, Sabe? Porque eu sou muito rápido, Eu passo o dia, Corre e corre, Para lá e para cá, Vou lá, Vou cá, Vou cá. O tempo que eu passo Dormindo, Não estou vendo nada, Aí o tempo está passando, né? E o tempo que eu estou acordado, Eu ocupo minha mente E não faço pressão Para saber se o tempo Vai demorar a passar Ou está passando. Eu vou levando, Vou convivendo, E com certeza Quando tudo estiver normal Vou ficar 24 horas Em algum lugar Na rua Para matar a vontade. Vai ficar na rua O tempo todo, né? 24 horas. Vou no lugar, Vou no outro Até rolar. Tem algum momento Assim, Nessa quarentena Que você resolveu Escrever alguma coisa Sobre isso? Ou isso você acha Que não é um bom tema? Não, É romântica. Eu fiz uma musa, Uma letrinha, Concluí com o Zeca Baleiro Falando sobre esse momento, Não sei nem se ele Levou a sério ou não, Mas eu tenho feito Como se ignorasse O que está passando. Tenho falado Do todo da vida, Uma sequência Do viver, né? Que a gente está vivendo, Então vamos deixar Deixar rolar Para ver como fica. Agora essa Que você fez com o Zeca, Tem alguma coisa Que você já Tocou no assunto Do confinamento, Da quarentena? Foi logo no começo, é? Que a gente Como é que Nem me lembro, meu Deus Que não era pandemia ainda Ainda estava achando Que era só Em um lugar ou no outro Ai, meu Deus Não lembro, não Tudo bem? Não lembro como é, não Mas foi uma letra Que ele me ligou Para mim E mandou Uma quadrinha Muito interessante A partir de agora Como que ele parou tudo E vamos ficar Nesse confinamento Aí eu concluí A história, né? Ligando Mas infelizmente Não lembro Não, tudo bem Depois vai virar música Em disco A gente vai ouvir De repente Pode ficar sério Mas você não se dedica A isso Agora eu vou escrever Sobre esse momento Você não Não é o seu feitivo Você prefere Não, eu não pensei Não penso É uma ideia Até uma forma De não ficar muito Preocupado com tudo Quer dizer Preocupado a gente está Mas não ficar muito Deprimido Por causa da situação É um tema, né? E se por acaso Eu tiver a ideia De falar sobre isso Eu vou Eu vou Com certeza Eu vou partir Para um lado Mais místico Da vida Da coisa E eu gosto muito De estudar Esse lado É mesmo? Que a gente não conhece Mas a gente busca Através Da leitura Ou de Alguma pessoa Que saiba Mais do que a gente Você segue Alguma religião Alastácia ou não? Rapaz, eu não tenho religião Eu sou kardecista Há 60 anos Acredito Piamente Cegamente Em Deus E gosto muito De ler Sobre o kardecismo Porque eu tenho encontrado Explicação Para muitas dúvidas Que eu sempre Que a gente sempre tem na vida Isso me conforta E eu passo A exercitar O que eu aprendo E isso é que me traz Paz Calma Discernimento Eu gosto Belo exemplo É um conforto espiritual Isso é muito legal É novo Vamos ouvir mais uma Desse show incrível Que você fez Eu sou a Anastácia Do Teatro Kardecista O que a gente pode escolher agora? Olha Eu cantei uma música Para Nesse meu DVD Que chama-se A minha gente Cheguei Não é essa não Essa É Homenagem a Pernambuco Saudade Como é vontade de voltar Saudade de voltar Pernambuco Eu prometo Não sei se tem aí No seu É Tem aqui Você começou com É tempo de voltar Eu vi sim É tempo de voltar Essa? É Ela se junta Uma outra Aquele cenário Ele foi propício Como o sertão Porque eu sou uma sertaneja genérica Eu não nasci no sertão Eu nasci na capital Mas como eu comecei Minha carreira artística Muito cedo Eu era muito requisitada Para fazer show No interior De Pernambuco Então eu aprendi Desde cedo A conviver Com o povo sertanejo Com o senhor de engenho Com aquele povo Que morava no sertão Naqueles lugares Muito árduos Muito secos Enfim Com todas as intempéries Do sertão Evidentemente Que eu vi aquilo Não tinha assim Uma Pela pouca idade Eu não vivi Convivi aquilo De uma maneira Drástica Muito sentimental Mas eu observava E é tanto que eu falo Várias músicas Coisas Que Como se eu fosse Tivesse nascido no sertão E eu não nasci no sertão Eu nasci na capital E essa música É uma das Então você abre Com É Tempo de Voltar Vê se é isso Depois Eu vi sim E o sertão te espera E o sertão te espera Nessa sequência Isso Então vamos rodar Essa sequência agora Uhul Vamos ouvir Uhul O tempo não estraga o meu prazer Voltar e não me falta Mas eu tenho que esperar Eu fico por aqui de saudade A chora rouba O pé na estrada Que é pra ver o que vai dar Pernambuco eu prometo E não vou lhe faltar Até o fim do ano Eu lhe juro Pernambuco pra você Eu vou voltar A saudade é manada A saudade é manada Mas vou ter que esperar Antes do fim do ano Eu lhe juro Pernambuco pra você Eu vou voltar E vou Uhul Lá lá De novo Eu acho que é tempo De voltar A minha terra Rever a minha gente Que um dia deixei lá Tomar água de cor Comer sarafatel Comer queda de sol Tomar banho de mar Tomara que o tempo Não estraga o meu prazer Vontade não me falta Mas eu tenho que esperar Eu fico por aqui de saudade A chorar rouba Depois da estrada Que é pra ver o que vai dar Pernambuco eu prometo E não vou lhe faltar Antes do fim do ano Eu lhe juro Pernambuco pra você Eu vou voltar A saudade é manada Mas vou ter que esperar Até o fim do ano Eu lhe juro Pernambuco pra você Eu vou voltar Uhul É isso aí Vou voltar Uhul Fui eu sim que vim, meu modesto e sofreu Fui eu sim que vim aqui pra dizer Eu vi sim, me sei que também me choveu Eu vi sim, a verdade eu não devo esconder Da chuva se um preto chorar, da sem casa branca correr Já vi sertanejo chorando, de ver plantação se perder Eu vi sim, mas a tempestade passou Eu vi sim, porém a bonança chegou Eu vi sim, mas a tempestade passou Eu vi sim, porém a bonança chegou Fui eu sim que vim, meu modesto e sofreu Fui eu sim que vim aqui pra dizer Eu vi sim, me sei que também me choveu Eu vi sim, a verdade eu não devo esconder Da chuva se um preto chorar, da sem casa branca correr Já vi sertanejo chorando, de ver plantação se perder Eu vi sim, eu vi sim, mas a tempestade passou Eu vi sim, porém a bonança chegou Eu vi sim, mas a tempestade passou Eu vi sim, porém a bonança chegou Eu vi sim, mas a tempestade passou Eu vi sim, mas a tempestade passou Vem o sertão, tá chamando a gente O vento, a frio, a hora quente Sofrando pra nos refrescar Vem o sertão, nos espera Sorrindo é o pai que castiga Sentindo vontade de nos embalar Vem sertanejo, sofrido e sem sorte Que mesmo na hora da morte Coragem não se vê faltar Vem que nesse sertão de bravura Não há uma só criatura Parada sem nada a fazer Vem que esse chão é bonito, é forte É nosso sertão, nosso povo Bendito o sertão do meu norte Vem que esse chão é bonito, é forte É nosso sertão, nosso povo Bendito o sertão do meu norte Vem o sertão, tá chamando a gente O vento, a hora frio, a hora quente Sofrando pra nos refrescar Vem o sertão, nos espera Sorrindo é o pai que castiga Sentindo vontade de nos embalar Vem sertanejo, sofrido e sem sorte Que mesmo na hora da morte Coragem não se vê faltar Vem que nesse sertão de bravura Não há uma só criatura Parada sem nada a fazer Vem que esse chão é bonito, é forte É nosso sertão, nosso povo Bendito o sertão do meu norte Vem que esse chão é bonito, é forte É nosso sertão, nosso povo Bendito o sertão do meu norte O sertão te espera Obrigada Estamos de volta aqui com a Anastácia No finalzinho, aqui o último bloco Pra ela falar um pouquinho A mais desse trabalho bacana Que a Anastácia convida Lado A, que já tá gravado E o lado B, que tem que esperar O Alceu Valença, essa turma toda Saída da quarentena Que eles são um grupo de risco também Tem que esperar um pouquinho, né? Mas tem uma... Não, mas no lado A Eu tive a felicidade De convidar o Jorge de Altinho Pra fazer comigo E o Hermeto Pascual Que tocou comigo Quando eu era adolescente Porque ele trabalhava na Rádio Jornal do Comércio E eu também, né? Aí eu convidei A gente riu muito Foi muito interessante Mas também convidei Roberta Miranda Que eu gosto muito do trabalho dela E ela prazerosamente Foi até o estúdio E gravou um baiãozinho bonitinho comigo A Melinha também Junto com o Mr. Magu Que foi o safoneiro E Chico César também Cantou comigo E essa última Que foi Mariana Aydar Que já falou da Mariana Agora a próxima etapa Vem aí uma turma Da velha guarda Mais uma turma de respeito, né? Que é o Flávio José Geraldo Azevedo Alceu Valença Lenine Almério Oswaldinho e Caçulinha Beleza Quando liberaram Dizeram Já podem ir pra rua Tá tudo certo Olhem A gente vai se juntar Correndo Vamos lá pro estúdio O Space Blue Grava tudo lá Vai ser uma beleza Agora uma coisa Que eu queria que você falasse Você sempre na ponte Do Nordeste Morando aqui em São Paulo Nascida no Recife E valorizando o trabalho Do Nordeste A figura do Jorge de Altinho É um cara Aquele Muito importante Pra quem vai no Nordeste Como eu fui E não sabia que ele era A força dele O trabalho dele No Nordeste Especialmente Ousado, né? Ele é um corroseiro maravilhoso Um compositor maravilhoso, né? E por que será que não deu tanto Não é que não deu tanto certo Ele não é tão conhecido Aqui no Sudão Porque ele não vem pra cá quase, né? Ele mora em Caruaru E é muito envolvido lá Com o Nordeste Ele gosta de ir lá, né? Ele veio aqui em uma época Muito rapidamente Porque aqui nós temos Quatro milhões de nordestinos, né? Com certeza Ou mais, sei lá Mas que com certeza Sabe do trabalho dele Conhece o trabalho dele Mas é aquele negócio Quem não aparece Não é lembrado, né? Eu falo pra ele Você tem que vir Ficar um mês por aqui Fazendo alguma coisa Que sempre tem palco aqui Pra mostrar o trabalho, né? Mas ele é sensacional E as casas de forró aqui de São Paulo? Porque antigamente A gente sempre fala, né? Nos anos 60 Eu fui lá No Pedro Sertanejo Por exemplo O pai do Oswaldinho Do acordeão Gente finíssima Tanto o Pedro que eu conheci E o Oswaldinho É uma maravilha de pessoa também, né? Como músico E como figura E muita gente vinha aqui Os nordestinos Se encontravam No forró do Pedro Sertanejo Hoje tem muita casa A casa de forró Pro espaço Que tá tudo fechado, né? Também, né, Anastasia? Não, agora sim Mas em São Paulo Por nós termos Uma colônia nordestina Muito forte A gente Em qualquer lugar de São Paulo Se você quiser dançar O forró Você acha É num barzinho É num barzinho Que tem o Noite Forró É nos clubes Tem o Do Paulinho Do Candaema Que é Um lugar Mais propício Pra ala mais jovem, né? E tem bailes Quando está normal A semana toda Tem o O outro Aquele outro forró Que também é no centro da cidade Tem o CTN Que também mostra Alguma coisa de forró, né? Podia mostrar até mais Mas eles focaram Pra outro negócio Tudo bem Mas em qualquer lugar Em São Paulo Se você quiser Tem o Andrade Que também é um restaurante Andrade Tem pontos de forró Pra todo tipo de público, né? Se você tem Pro nordestino mesmo Que quer Tem os feijões de cordas Que através do Luiz Wilson E da Fatel Que faz um trabalho maravilhoso Na rádio Um programa semanal Convidando todas essas pessoas Levando essas pessoas Das comunidades nordestinas daqui Pra ir nos restaurantes Enfim Eu acho que São Paulo É uma cidade forrozeira, sabe? Muito mais do que se vê forró No Nordeste Fora da época de São João É verdade Bastante Até Eu não entendo Como ainda não tem uma grande Quer dizer Agora Esse ano não foi possível, né? Mas a gente conversou uma vez aqui Com o pessoal da Secretaria da Cultura, né? Porque que ainda não tem Uma grande, grande festa De São João Em São Paulo Devia ter, né? O ano passado até houve, né? Eu participei Teve, né? No centro da cidade Teve lá na Luz Mas esse ano Não tem coisa nenhuma, né? Mas se eu ganhasse Na Mega Senha Eu ia botar um forró No centro de São Paulo Um ano todo Boa ideia É que precisa Que nada Eu não tenho É verdade Mas aquela grande festa Da festa junina Poderia ser feito Mais coisas ainda Aqui em São Paulo, né? Com certeza Mais aberta ao público, né? Sim, essa era a ideia Agora Anastasia E essa turma aí Que não está podendo trabalhar Você tem ouvido Com preocupação O que está acontecendo Os músicos As pessoas que trabalham No entorno de um show Você faz show Sabe muito bem disso A turma toda Da cadeia de trabalhadores Que está sem trabalho Nesse momento Você está preocupada Você tem ouvido Algum relato sobre isso O que você está As pessoas estão se virando Como pode, sabe? Não só aqui Mas no próprio Nordeste, né? As pessoas têm um poder Aquisitivo melhor, né? Não estão sofrendo muito Mas os que viviam só E os que vivem só de tocar Está complicado, né? Mas eles estão Sabe que o Nordeste É um povo muito criativo Eles arrumam alguma maneira De passar por essa fase E com certeza Não vai ser duradoura Logo vai acabar E de qualquer forma A gente vai levar disso Uma lição muito grande Para a gente se preparar Porque segundo O que se fala Essa foi a primeira Mas viram outras, né? Então eu não sei Se vou estar por aqui ainda Mas Esse pessoal mais jovem Deve se preparando Preparando a vida Para qualquer outro evento Que não esteja Na programação Das pessoas, né? Ou se vier essa outra Tem que encarar Como você está encarando Com bom humor Trabalhando Você está dando um exemplo Você está dando um exemplo Isso é muito legal Dando um exemplo De que tem que ir à luta Continuar gravando Continuar trabalhando Na medida do possível, né? Mas fazendo as coisas Não desistindo Não para Você poderia tranquilamente Não sei, né? Do ponto de vista financeiro Mas do ponto de vista de carreira Fala, bom Agora já tenho 80 Já estou bem Não preciso fazer Mas você gosta de trabalhar De continuar Não, eu gosto É, então Não, mas eu gosto É compondo Isso que é importante E de pôr em prática Essa coisa de show De você ir Cantar no artista E cantar no lugar Encontrar um público Lhe esperando Isso é muito bom É como se fosse Um aditivo A sua vida E eu gosto muito De gente Como boa geminiana Eu gosto de estar Onde tem muita gente Gosto de fazer amizade Preservar e conservar As amizades que eu tenho De 40, 50 anos Quando a gente se junta É uma farra do boi É muita festa Então eu Tenho certeza Que ainda vou conviver Muito com isso Não, é certa Você é muito admirada Por todos os músicos Tem algum compositor Que você tem vontade De trabalhar junto Ou isso não passa Pela sua cabeça Perguntinha chata Essa Não Tem vários Até o Fagner Mandou um recado Para mim E vi a Melinha Falou Anastácia Diga Anastácia Que ligue para mim Para a gente fazer uma música Eu não liguei até agora Isso tem uns dois meses Porque também está Com essa loucura toda Mas vou ligar para ele Vai aqui Fagner é majestoso Então vai sair Uma parceria com o Fagner Nós estamos dando Em primeira mão aqui Olha que legal Pode ser De repente ele me mandou Uma melodia Meu anjo de guarda Me dá uma força E eu faço uma melodia Uma letra que agrade a ele E olha lá Vira um parceiro Baixa o santo A Nafá se escreve Legal Tudo pode acontecer Isso é muito bom E é legal Que você está seguindo Nessa vontade De continuar compondo Enquanto trabalhando Isso é muito importante Nós já vimos ao vivo A tua presença No estúdio No estúdio não Com a gente Lá na Hora do Rango Em Santo André Foi um show inesquecível Que eu falo sempre para a turma Um show inesquecível Que você alegrou É sempre um encontro É um encontro Foi muito É isso que você deve sentir falta Como o Geminiana quer Sentir falta Aquele contato Com as pessoas E tal Aquela coisa Que nesse momento A gente não pode fazer Você gosta Você fala direto Para o público Já vai brincando Com todo mundo Isso é muito importante Eu participo Eu faço de um limão Eu faço uma limonada E a gente já come um pedaço De pão Já se enrola tudo Porque para mim Isso é uma festa Esse encontro É sempre uma festa E para as pessoas Que acompanham também É uma delícia ver Essa espontaneidade E esse talento seu De tantos anos Na música brasileira Compondo obras lindíssimas Então as pessoas Ficam emocionadas Isso é muito legal Você sente falta do público assim? Sente, né? Ah, sim Com certeza Com certeza Mas logo, logo A gente vai se juntar Isso aí O papel E todo mundo vai Vai cantar Vai se divertir Vai dar graças a Deus Vai fazer um monte de coisa Isso aí Deus é mal É isso aí Então, Anastácia Parabéns pelos Demorei Desculpe o atraso Mas está aí Parabéns para o 8.0 Agora fala 8.0 É mais bonito 8.0 É, mais charmoso Mas estou caminhando Para 8.1 Com a graça de Deus Então a gente Vamos terminar então Que todo o show Você termina Mas esse Você fez no Sérgio Cardoso Que é um show lindíssimo Então Você encerra Com Tenho Sede Tenho Sede também Tem uma história linda Como é que é a mesma história Do Tenho Sede? Olha, Tenho Sede Quando o Gil gravou Só Quero Um Xodó No ano seguinte Aí, Dominguinhos Nós fizemos uma musiquinha Que tinha aquela Aquela mesma moldura Do Só Quero Um Xodó Que é vivo procurando alguém Para não viver triste assim Quero arranjar um chamego Que goste também de mim Aí o Dominguinhos mostrou para o Gil O Gil muito sábio Falou Dominguinhos é linda Mas lembra muito Só Quero Um Xodó Então eu não quero botar duas músicas assim Muito que lembra uma outra Vamos dar mais um tempo Aí, de repente Não sei se foi Três anos depois O Gil estava fazendo Estava fazendo Refazenda E o Dominguinhos estava fazendo com ele Aí um dia Dominguinhos viajou Porque ele sempre mandava Passagem para eu ir Mas eu tinha programa em São Paulo Aqui na rádio Uma rádio em São Paulo Eu não podia estar viajando muito Mas quando sobrava um tempinho Eu ia E um dia eu estava em casa E peguei numa caixinha que tinha Que ele colocava as fitas E botei no gravador daquele cassete E de repente veio uma melodia muito bonita E aquilo me encantou A melodia Eu peguei e fiz uma letra E achei que ficou legal Uma semana depois ele chegou Quando ele foi entrando Eu falei Dominguinhos Eu fiz uma letra numa melodia sua Que estava na caixinha E eu acho que ficou legal Aí ele trocou de roupa Pegou a sanfona Eu dei a letra para ele Ele começou Vendo E ele tossia assim O nariz como que ele disse Não gostei Não caiu a ficha dele E eu observando Quando eu vi que ele Estava meio assim Eu disse Não gostou não Ele disse Rapaz, eu achei que parece Com maracatu Não sei onde ele foi buscar isso Aí eu peguei Catei o papel Falei Tá bom Então depois que eu tiver Com mais tempo Eu vou botar outra letrinha Que não pareça maracatu E eu acho que ele percebeu Que eu não gostei muito Porque eu tinha gostado da letra Aí eu amassei E joguei Na lixeirinha que tinha Aí eu vi Quando ele catou Abriu assim No sofá E começou harmonizando a letra Quando ele harmonizou Que ele conseguiu Cantar junto com a melodia Aí eu vi ele dando sorriso Assim meio de lado Aí ele me chamou E disse Amastácia Eu acho que eu me enganei Essa letra é boa Essa música vai ficar boa Eu falei Aleluia que você entendeu Porque ele não entendeu Muita letra E a música era Traga-me um copo d'água Tenho sede E esta sede Pode me matar Minha garganta Pede um pouco d'água E os meus olhos Pedem teu olhar A planta pede chuva Quando quer brotar O céu logo escurece Quando vai chover Meu coração só pede O teu amor Se não me deres Posso até morrer Enfim Aí ele mostrou pro Gil E o Gil gostou Falou Nossa, eu vou gravar essa Aí gravou Que não é Aí não fez O mesmo sucesso Que só quer um xodó Mas Porque o apelo Que só quer um xodó É uma coisa Bem em água com açúcar É Mas é uma coisa Mais profunda Profunda E se me permite Que lembra uma coisa assim Que Luiz Gonzaga Assinaria Tranquilamente Não é verdade, Anastácia? Eu acho que ele assinaria Porque é uma música Que tem uma pegada Tão forte É, eu misturei A natureza com o amor Que é a base do meu trabalho Eu sempre foco muito nisso E eu achei que ficou legal Aí quando ele gostou Eu falei Aleluia E o Gil gostou também Gravou lindamente E até hoje E até hoje também É uma referência Da nossa parceria Isso aí E também tem Isso que eu falei Você concorda Que tem aquela coisa assim Que o Luiz Gonzaga Assinaria também Porque é tão É um elogio É um elogio Um elogio que eu estou fazendo Porque eu adoro A música do Luiz Gonzaga também Então Isso E é uma música lindíssima Nossa Ela é muito forte Então a gente vai Gonzaga Fala Desculpa Gonzaga quando me descobriu Compositora Porque até então Eu fazia minhas coisinhas Mas não falava pra ele E um dia Eu estava na casa dele Lá no Rio de Janeiro Em Cocotá E toda tarde Ele subia Uma escadinha Que tinha Numa área E dizia Ficava tocando sanfona Aí ele me chamou Nascença Tava um solzinho bom No Rio Aí ele começou tocando E eu junto Observando De repente Eu tinha feito A primeira música Com Dominguinhos A primeira letra Que eu tinha A primeira letra não Uma das letras E aí eu falei Eu acho que eu vou mostrar Fiquei pensando Mostra ou não mostra Mas mostrar pra ele Um monstro sagrado daquele Que tinha uma tonelada De músicas Falando sobre tudo 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 que se No Nordeste Ele Junto com Berto Secheira E Zé Dantas Ele havia falado Aí eu falei Mostra ou não vou Mas eu sou meia foita Sabe Falei Eu vou mostrar O mais que pode acontecer É dizer que não é boa E eu vou aceitar A ideia dele Porque é o mestre Aí a música Chamava-se Já vou mãe Aí eu falei Gonzaga Eu fiz uma letra Numa melodia De Dominguinhos Quer ouvir? Ele falou Cante Aí me acompanhou Eu cantei Mãe Eu vou embora A hora chegou Deixo a senhora aqui Vou contra meu gosto Mas eu vou Um dia eu volto Para lhe buscar Que seja ao menos por carta Mas com a senhora eu vou conversar Vou partir Mas lembrarei De escrever Uma cartinha Pois não vou aguentar Enfim Da partida De um filho Naquele tempo Que agora se vai Para o Nordeste Vai e volta Toda hora Era uma programação Pai d'égua Para a pessoa ouvir E a mãe Ficava morrendo De dó Com medo E eu foquei Nessa história E ele ouviu E disse Essa música é sua De ganhar a letra é minha Melodir De Dominguinhos Eu vou gravar Aí ele gravou Lindamente Aí a partir daí Foi que eu Foi o meu aval Aliás o aval dele Nas músicas que eu fazia Aí toda vez Que ele ia fazer um disco Quando ele A gente não tinha contato com ele Ele ligava para a gente Dominguinhos Fala para o Anastasia Preparar uma música para mim Aí a gente já fazia Aí quando a gente fazia Uma música Que eu achava Que era a cara dele Eu dizia Dominguinhos Mostra essa música Para o Gonzaga Que é a cara dele E nessa história Ele gravou Umas sete E oito músicas nossas E essa Uma das músicas Que ele gravou Que até hoje O pessoal gosta muito Foi Sanfona Sentida Que é um clássico Que eu fiz Para todas as sanfonas Do mundo Vem amor Vem cantar Pois meus olhos Ficam querendo chorar E todo sanfoneiro Canta essa música Porque foi feita Para sanfona Beleza E o Luiz Gonzaga A grande inspiração É que quando você fez O Tenho Sede Ele não estava vivo Já tinha ido O Tenho Sede Não, estava vivo Estava vivo ainda Mas o Dominguinho Mostrou primeiro Para o Gil O Gil já catou Pronto Mas certamente Ele gravaria também Porque é uma música Línea Com certeza Dentro do contexto Dentro do contexto Aquela cara Que você soube Captar tão bem Essas histórias Então a gente termina Com o Tenho Sede E o Eu Só Quero Um Xodó Daquele show Que você fez No Sérgio Cardoso O show lindíssimo Eu Sou Anastácia E também Eu Sou Anastácia É o livro O livro está por aí ainda Para venda ou não? Rapaz Eu estou partindo Para a segunda edição Porque já esgotou Inclusive nós vamos Vai virar filme Esse livro Opa Estou esperando É, vai O pessoal Acho engraçado A minha história E eu acredito Que logo Logo Que passar Essa pandemia A produtora Vai correr Atrás De um patrocínio E eu vou virar Filme A minha história Vai virar Falar sobre Minha biografia Vai virar filme E vai ser um roteiro Já está sendo feito E falta só alguém Comprar a ideia Entrar com o tutu Para a gente fazer E eu vou morrer de rir Porque todo mundo Tem uma história Todo mundo Todos os seres humanos Têm uma história Para contar Umas histórias São engraçadas Outras mais tristes Outro misto De tristeza Com alegria Mas isso é normal Da pessoa Ter uma história De vida Para contar E eu acho Que a minha história De vida Foi muito engraçada Sabe? Trágica Porque vem já Da minha mãe Da história dela Mas em compensação No desenrolar da vida Eu surgiu Eu surgir E eu não vim aqui Para fazer ninguém chorar Eu gosto mais De fazer o povo rir Aí eu peguei E essa vai ser Uma coisa Muito engraçada E se der certo Eu espero Que eu ainda esteja Aqui no Convida Para vivenciar Tudo isso E me divertir Vai ser uma história Vai ser uma história Romântica Certamente Também Não é? Vai ter amor Vai ter tudo Vai ter tudo de bom É isso aí Então Um beijão Anastácia Parabéns mais uma vez Pelos 80 E esse disco Aí já está Esse trabalho Anastácia Convida Lá do ar Já está no Spotify Nas plataformas digitais A gente está aguardando A segunda parte E a gente termina agora Como eu disse Com o show O finalzinho do show Da Anastácia Que ela arrasa Sempre maravilhoso Um beijo E um abraço virtual Que é o que é possível Agora Depois a gente se encontra Para todos os seus ouvintes Para você também Um beijão Tchau Traga-me um copo d'água Tenho sede E esta sede pode me matar Minha garganta pede um pouco d'água E os meus olhos pedem Teu olhar A planta pede chuva Quando quer brotar O céu logo escurece Quando vai chover Meu coração só pede O teu amor Se não me deres Posso até morrer Lá, lá, oeira Lá, oei, lá, oei Lá, oei, lá, oei Lá, oei, lá, oei Lá, oei, lá, oei Traga-me um copo d'água Tenho sede E esta sede pode me matar Minha garganta pede um pouco d'água E os meus olhos pedem E os meus olhos pedem teu olhar A planta pede chuva Quando quer brotar O céu logo escurecer O céu logo escurece Quando vai chover Meu coração só pede o teu amor Se não me deres Se não me deres Posso até morrer Lá, lá, oeira Lá, oei, lá, oei Lá, oei, lá, oei Lá, oei, lá, oei Oi, 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 que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver Um xodó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver Bota a botella, oi, 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 o Xodó, mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Xodó pra mim, do meu jeito assim E alegre o meu viver Xodó pra mim, do meu jeito assim E alegre o meu viver Xodó pra mim, do meu jeito assim E alegre o meu viver Xodó pra mim, do meu jeito assim E alegre o meu viver Vamos cantar! Que toda a vida é um xodó Mas como eu não sei Bonita Eu não amo a vida assim Eu só quero Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Bota a ponteira Obrigado, gente! Bota a ponteira Obrigado! Muito bom! O programa termina aqui Mas a programação da Rádio Brasil Atual Segue com a Hora do Rango Hoje reapresentando Maloca Chique Fique com a gente